Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Leônidas Leitão Fui chamado aqui no setor industrial Estou aqui, como vocês podem ver aqui atrás É o local onde estão depositando o lixo E remanejando ele para a Rondonox Vou mostrar para vocês que esse lixo Ele fica por um tempo aqui como ali está E aqui é o setor industrial Não é local de estar colocando o lixo aqui Assim como fiz essa crítica lá na gestão do abro Ele que trouxe para cá Na estrada aqui, para vir aqui para o setor industrial Onde eles passam é lixo espalhado aqui O pessoal vem reclamando Os funcionários da Gazin também são prejudicados Assim como os funcionários que trabalham aqui no setor industrial E vou estar mostrando para vocês imagens de como está lá É uma montanha ali de lixo Isso aí traz animais, peçonhentos, cobra, rato E o setor industrial não é lugar para isso O Ney vai ter um grande trabalho referente a isso aqui É para estar escolhendo outro local Não sei onde vai ser Vai ter que ser analisado Porque não é assim também, né? Tem vários problemas aí que vai ter que ser analisado Mas estou fazendo essa reivindicação Vou mandar para o Ney Para estar olhando isso aqui Da forma que está aqui Não tem como ficar, beleza pessoal? Pessoal, como eu falei para vocês Estão vendo aqui a montanha de lixo Aqui é uma montanha de lixo Aí eu falo para vocês Já pensou com aquele vento oral Como que vai se transformar nisso aqui Dá uma viradinha aqui Eu vou para vocês verem como que já está aqui Olha aqui atrás Olha aí Logo lá atrás Como vocês podem ver Tem indústrias Tem pessoas trabalhando É como eu falei para vocês Os animais vêm até para comer coisa aqui Animais peçonhentos e tudo mais O local não é apropriado A realidade é essa Pessoas trabalhando aqui sem segurança Sem nada Eu penso que isso aqui tem que mudar para ontem Como eu falei Passar essa dificuldade para o Ney O Ney vai analisar e dar uma resposta para a gente Para isso aqui mudar Porque parece que está sendo remanejado para Rondonop Mas olha aqui Olha a forma que está aqui Isso não era para acontecer Beleza? Então eu vou passar essa dificuldade Essa cobrança para eles É muito importante também pessoal Vocês aí dão um like aí no nosso canal Se inscrever Porque aí a gente vai saber Que vocês estão acompanhando Para o nosso conteúdo ter mais qualidade Para as nossas cobranças Ter maior impacto aí Para nós estarmos resolvendo esses problemas aí Beleza? Valeu!